Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Daniela do Blog Mais Ceri. Gostava de vos falar um bocadinho sobre estar um bocado afastada aqui do canal. Tenho passado por várias transições, desde trabalho e outras coisas, e então tem sido mais complicado, devido aos horários, consegui trazer vídeos aqui para o canal. Mas espero que agora isso consiga ser melhorado e consiga fazer mais vídeos e trazer os conteúdos novos com mais frequência. Mas vamos lá falar então da InBeauty. Para quem não sabe, a InBeauty é uma feira de estética, cosmética e cabelos. que é realizada todos os anos em Lisboa. E então, este ano, eu fui a essa feira. Por acaso, até por coincidência. Participei num passatempo da InBeauty, onde tínhamos de deixar uma frase, e fui uma das selecionadas para ganhar então um bilhete para ir à InBeauty. E então foi assim que eu fui a Lisboa a este evento de beleza. A entrada, tínhamos de dar os bilhetes e é de nos entregar este bilhete mais pequenino com o código de barras, que acho que só é válido por uma entrada. Ou seja, se sairmos, acho que já não daria para voltar a entrar. Não testei, mas acho que só lá mesmo é só válido por uma entrada. É. Válido para uma entrada apenas. Na entrada, somos bombardeadas com folhetes de todos os stands. Damos vários, 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 vários folhetes. Isto é aqui uma coleção de papéis que eu trouxe para o meu livro. É mais fácil assim. Uma variedade infinita de catálogos, de produtos, desde produtos para unhas, máquinas de estética, entre muitos outros. E então trouxe estes papéis todos que depois irem ver com calma. Até porque eu sou profissional da área. Depois lá dentro tem vários estantes e por cada santo nós passámos, alguns íamos dando algumas amostras, mais papéis e eu tenho aqui algumas coisinhas que me foram dadas por algumas das lojas ou das marcas. Temos aqui da Real Natura, que me deram o catálogo capilar com vários produtos para cabelo. Tem assim uma lista, enfim, lá estão. E depois deram-me duas amostrinhas. Uma da máscara de tripulação, que é nota, que é de café, que é para ajudar no crescimento do cabelo, tem cafeína, carotina e vitaminas E e F. E é sem parabéns. Este nome desta máscara chama-se intensivo. E depois também um Levine, que este é um selante capilar, ou seja, é um disciplinador de cabelo, que é bem preciso, porque aqui os cabelos são um bocadinho rebelos, mas pronto. Quem não tem, mas é bom porque é sinal de termos cabelo novo a crescer. Este é sem álcool e tem aminoácidos de queratina. Selante capilar, barreira protectora e creme condicionador. Mas é para usar sem estratuar. Depois passei na NYX e o Zé. Estes baldinhos traziam pipocas. Quem não ouve pipocas, eu adoro pipocas. Sou apaixonada, eu gosto mesmo muito de pipocas. Temos aqui também um saquinho que foi entregue por a iKiss Global, adiante pipocas também. E passei na Cialga, que é uma marca registrada de cosméticos natural, à base de algas. E a senhora que lá estava foi super simpática. Mostrou-me todos os produtos. Apliquei um bocado de creme hidratante. Aplicou-me aqui na minha palma da mão. E se eu vos disser que o cheiro durou todo o dia e a pele e a minha mão super suave, é espetacular este produto. Muito, muito bom. E, por fim, passei. Beleza. E, como sou embaixadora, blogger, deram, então, este saquinho. E, conforme nós íamos passando, davam-nos algumas amostras. E eu coloquei tudo aqui dentro, para vocês verem. Então, amostras. E, no caso de comprarmos alguma coisa, também nos davam algumas amostras. Então, está aqui muitas amostras, porque eu comprei-me alguns portinhos que vou fazer, então, outro vídeo de comprinhas da InBeauty e, sem ser da InBeauty, porque eu andei ali a passear, toda a manhã, com o meu amor. Bem, e então, tenho aqui algumas amostras que, certamente, irei fazer um sorteio porque comprei três produtos que tenho aqui amostra. Ou seja, então, não vou precisar testar as amostras porque tenho três produtos. E, então, que são aqui o bambu um broto de bambu. Mas este é a máscara, então, como vieram-me dois, e eu comprei dois. Espoio. comprei um produto desta gama, mas não foi este, por isso, vou testar um. São dois, por isso, um fica para sorteio para vocês. veio uma amostra de xampão de educação ácida de vinagre de maçã, também vou fazer o sorteio para vocês. O xampão de queratina brasileira, também vou ficar para vocês. O xampão de óleo de argão, também vai ficar para vocês. e eu vou ficar apenas com estes dois, que é o de bambu e os meus cachos. Tenho cabelo do lado, por isso, vou espantar aqui esta máscara. Um pilar ultra profundo. E, então, vamos passar ao produtinho que recebi por ser vlogger e embaixador, que é uma novidade da marca. Que é este Santo Black Power. Diz o santo poder que o seu cabelo precisa. Depois diz Rituais de Ovo. Tem, então, o xampão, a máscara, que deve ser aplicada por 10 minutos, o condicionador por mais 2 minutos e, por fim, o creme de pentear, que é o finalizador. E, depois, temos este produtinho que é o Místico Black, que é o óleo de baúba, que dá para usar de 3 formas. Como meditação, quem não sabe o que é uma meditação, tenho um posto no logo, vou deixar um pouquinho aqui embaixo, que é um tratamento que se deve fazer de vez em quando para hidratar o nosso cabelo. Eu falei com o óleo de coco, mas também podem usar este produtinho para fazer este tratamento. Aqui diz que deve ser aplicado com o cabelo seco, em todo o seu comprimento. Quem tiver cabelo oleoso, ponha só no comprimento. Quem não tiver, pode usar da raiz às pontas e massagear. Deve ficar no mínimo por uma hora no cabelo. depois lavamos normalmente. Podemos usar aquelas toucas e fazer o que tivermos a fazer por causa. A segunda maneira é com o potencializador da máscara. Pomos umas gotas na máscara e misturamos. E com anti-freeze. Aqui eu acho que eu vou falar com anti-freeze. Que diz que devemos aplicar algumas gotas na mão, esfregar e passar nas pontas e nos locais do cabelo que faz freeze. Deve ser usado só assim. Não se deve enxágar. E trouxe também no kit vinho este tapa olhos que fez as minhas delícias na viagem de comboio de regresso. Para quem ainda não viu, tem uma foto no Instagram com o meu querido namorado. Venha-me a dormir. E me tirou. Então, se quiserem, me passem lá no Instagram. Se ainda não me segue no Instagram, segue lá. É arroba mais que é meu blog. E vi-me então tudo neste saquinho. É isto. Foram então estes os meus recebidos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar com as vossas amigas. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Isso aqui tens de cortar, não é? Os boxers. Tchau. Tchau. Tchau.